Salve galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Zony e galera é o seguinte Hoje estamos aqui para continuar a nossa saga de Sonic Forces Bom galera, já vou logo avisando, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e já vai deixando o seu like e tudo beleza? Não se esqueça de compartilhar o canal Bom galera, na nossa última gameplay de Sonic Forces fizemos algumas fases E agora vamos lutar contra o Infinity No estágio 17 Vamos lutar usando o nosso Avatar I'm going to fight and die here Or run away in fear again Hey, don't be scared This is your moment to shine Keep going Don't let your fear own you Fine I will teach you fear Then pain And then Well, at least the fear and pain will end Então vamos lá Nossa, essa música é uma delícia, papo reto Não Não Vai não Não, filha da puta Ai, eu estou sem anel agora Oi Oh, porra Mas Mano, eu esqueci como que se está dando nele Ah Não Porra Puta Puta, jogo Aí você me fode, né Vai Tá certo Olha a gravidade desse jogo Vai se fuder Ele não pula direito Não pula Não faz o pulo certo que é pra fazer Ele para no ar Olha isso Olha o pulo certo O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vai se foder. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha elas, droga! Droga, viu? Droga, viu? Droga, viu? Droga, viu? Mas que porra! Nunca que eu sofri tanto nessa batalha. DEMBO BOOST! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Agora, network... Network Terminal. Vamos lá. Ai, tinha Red Wing ali, porra. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bê, que lixo. Perfeito. Agora estágio 22, Death Egg. Rápido, destrua o Death Egg e corte o suprimento de energia. Você faz isso somente como uma camada no parque. Isso é o Death Egg! Não se desculpe. O outro Sonic tem isso dentro do controle. O sistema de defesa ainda está em cima. Eu pensei que a gente deslizou. Provavelmente mudou para o poder de auxiliar. O poder de auxiliar. Não tem problema. O Sonic está no trabalho. Ele vai encontrar um caminho. Não! Espera aí... Não! Música Filha da puta Não Ai Ai caralho Filha da puta 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 A oh Viado Obrigado. Isso daí é de Sonic 3 e Knuckles. Concei, hein? Oh, viado. Ai, porra. Ai, porra. Não, porra. O que é esse, caralho? O que é isso? Não, porra. Eles fizeram isso. O poder do Fantalofia deveria ser quase nada. É isso aí. Ai, porra. Ai, porra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tenho luz. Nem você, cara. Não me lembra. Não me lembra. Cara. Não me lembra. Não me lembra. 5 horas mais antes do plano está executado. Infinite. Vamos fazer um retratado tactical, para que possamos remobilizar nossas forças. E por retratado tactical, você quer dizer, para que possamos ir para que possamos a guardar, eu Ultra Trigal. Não me lembra. Não me lembra do Fantalofia. É isso aí Mas é isso aí galera Essa foi a nossa gameplay de Sonic Forces Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Que deixaram o seu like e o comentário Aquele forte abraço Valeu, falou e tchau